O cara fica me julgando aqui, velho. Fecha, fecha, mano. O jogo é esse que eu nem vi, tá xingando o cabo. Pô, esse gráfico tá bom, hein? Next Gen, hein? Olha. Caralho. Esse tá bonito, mano. Jobacor, Apple, Sub, Artemis, Apple. Gente, desculpa os subs que eu pulei. Eu tô focado mais em assistir do que ficar falando. Tô falando menos. Então, desculpa que eu pulei. Depois eu tento dar uma geral, tá? Dentro do possível. Muito obrigado, tá? Todo mundo que deu o sub. Desculpa que eu pulei, tá, mano? Caralho, que sangue grosso, mano. Bridge Constructor The Walking Dead. Caralho. Tá, e o jogo que eu precisava e não sabia, mano. Sempre tive um sonho de construir uma ponte do The Walking Dead, mano. Puta, era um dos meus sonhos, mano. Cara, tô muito feliz que foi realizado, velho. Vou até chorar, velho. É você que joga dinheiro fora com games? É você que joga dinheiro fora com games? BRKS2 é a tag de criador. Me manda superchat. O que temos aqui? E aí, Manolito? O que vas a ser? Justi contigo. O jogo tá mó realista, né? Olha esse gráfico. Parece até uma filmagem. Certeza que é um anúncio de Minecraft. Minecraft 2. Ok. É um gerador, isso? Ali, ó. Ele tá ligando o videogame pra jogar... Minecraft. Certeza. Mentira, é Roblox. Caraca, vai ter expansão de zumbi no Minecraft. Parece Poly Bridge. Bridge Constructor The Walking Dead. Eu quero muito jogar isso, velho. Que da hora. Esse crossover é promissor. Tudo que é plantar... Oh, da hora, 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 da hora. Ok Definitivamente vai ser alguma coisa nada a ver com o que a gente tá vendo agora Deve ser Rabbids, Turma da Mônica, sei lá 60 Seconds 2? Será, mano? Ia ser louco se fosse Ele tá no apocalipse, ele tá explorando as coisas Dead by Daylight 2 Não vai ser nada a ver, vai jogar uma coisa completamente diferente Ele vai estar jogando uma coisa nada a ver, velho Certeza absoluta Eu não falei Nossa, mano É o bagulho de Bridge Constructor, é isso? Pera, o que? É uma DLC de The Walking Dead de Bridge Constructor Nem fudendo, o que? É o Napoleon Dynamite esse aí? Só pros velhos é assim Só pros velhos É o Napoleon Dynamite sim, ele mesmo tá bem velho Agradecer aqui o Luna Serafim, virou só pelo quarto mês O The Adults, mandou 95 bits O Paulo, virou só pelo Prime Galera, mais alguns anos, a gente pega o M3L5, vambora Se inscreva, não esquece O que é isso? Zumbi Ah não, Poly Bridge Eu não tô acreditando Poly Bridge Constructor É o Poly Bridge do The Walking Dead Só por Deus, hein? Ah, meu Deus Vamos ver, mais um World Premiere Caramba Oxi, isso é jogos ou vida real? Ah, é vida real Oxi, que gráfico é esse, tá ligado? Nossa, os jogos me melhoraram, né, cara? Olha só, Max Jane, play 6 já Play 40 Ah, é algum jogo Algum jogo de sobrevivência, provavelmente Ligou o computador Não, ligou o computador no gerador, beleza, e aí? Ah, eu sabia que era jogo de zumbi essa sobrevivência Será que é State of Decay? Dead Rising novo? Não, Dead Rising não Dead Rising costuma ser... Nossa, aquele Bridge Simulator Nossa Falei pra você que era zoeira O Bridge Constructor Do The Walking Dead Aí sabe qual é a fase final? Explodir aquela ponte que o Rick quase se matou, tá ligado? Eu ia te exploder, mano Ai, caralho Esse jogo é engraçado pra caramba A expansão do The Walking Dead, né? Beleza Vamos ver, mais um World Premiere Head up Oxi Isso é jogo ou vida real? Ah, vida real, mano Oxi, que gráfico é esse, tá ligado? Nossa, os jogos me melhoraram, né, cara? Olha só, mano X-Gen Play 6 já Play 40 Qual é o que é esse, velho? Se eu fosse um maluco com essa cara de sonso, eu não acharia que é zoeira Deve ser alguma coisa zoeira, não deu não? Ah, é algum jogo Algum jogo de sobrevivência, provavelmente Ligou o computador Nossa Não, ligou o computador no gerador, beleza, e aí? Ah, eu sabia que era jogo de zumbi essa sobrevivência Será que é State of Decay? Dead Rising novo? Não, Dead Rising não Dead Rising costumava ser padrão Nossa, aquele Bridge Conflator Nossa, eu falei pra você que era zoeira A Bridge Conflator Do The Walking Dead Aí sabe qual é a fase final? Explodir aquela... Ah, por isso começou a mostrar na ponte, né? Vai se fuder, mano Ai, caralho Esse jogo é engraçado pra caramba Expansão com The Walking Dead, né? Beleza Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau